Gente, eu tô voltando de férias com uma juba incrível de barba e cabelo, tá? Eu tô cortando o cabelo com o Val aqui no centro da cidade E eu fiquei meio chateado com você, sabe, Val? Por quê? Ó, o cara disse que ia cuidar tão bem do meu cabelo quanto do dele Não, eu disse pra você que ia cuidar dos cabelos como se fosse o meu É possível, meu Deus do céu! Ô, Ivone, ficou bom o meu cabelo? Ficou! Ficou? Ficou boa barba? Ficou muito bem feita! Quem que fez a barba? O Val! Ô, Val! Obrigado, obrigado! Gente, eu tô aqui com o Val, ele é um profissional que trabalha há 20 anos navegantes, isso, Val? É, 28 anos navegantes 28 anos navegantes, ele é referência aqui na questão de estética Na questão do... como é que é? Colorimetria? Colorometria, é! Colorometria! Essas técnicas mais modernas, balaiagem, mosaico, roste-boste, flashes, californiana, ombro ré Todas essas técnicas eu faço aqui no meu salão, se vocês precisarem Tá, e você... bom, você fez a minha barba aqui, cabelo... quer dizer que você atende mulher também? Atendo, atendo noivas, faço fenteada e maquiagem também Tá, como é que faz para entrar em contato com você? É, Avenida Janskavém, 444 É, quase em frente, um bisteque bem próximo ao rodoviário No telefone é 97340412 97340412 Então, segundo aí, você que tá em Penha, você que tá em Navegantes, você que tá em Tajaí, Cambulhu, Beto Carreiro e Derredores O lugar certo de cortar é aqui com o Val! Obrigado, valeu!